Amigos, amigos, que mais uma noite nós estamos aqui reunidos nessa noite tão importante para o nosso país, que é a Proclamação da República. E hoje, já que eu mostro uma passagem muito importante, que é de um homem, cobrador de imposto, que não tinha piedade de ninguém, e acima de tudo, se pudesse extrair o ácido das pessoas, ele extraia. Sabendo que aquelas pessoas não podiam parar aquele mundo. Mas, ele queria ver Jesus. Mas, antes mesmo de ele ver Jesus, Jesus já sabia o que ele queria. Mas, Zaqueu era um homem de estatura baixa. E, como a ordem não era grande, ele não conseguia ver Jesus. Mesmo assim, a vontade de ter a imediência, de se entregar ao coração de Jesus, e seguiu em frente e subiu na árvore. Ao chegar naquele ponto, onde estava Zaqueu, diz, desce e desce. Zaqueu desceu com alegria. Porque a vontade de Zaqueu, era entrar no coração de Jesus. Porque Jesus é e sempre será aquele que perdoa todos. não importa quem esteja. O rico, o pobre, o negro, o pago, o aleijado, o bravado, o que vive no mundo, o alcoolizado, o que está no presente. Que Jesus sempre será o caminho da verdade, da paz, da simplicidade, e da humildade. Jesus quer se hospedar no coração de cada um de nós. e Ele permite isso. Só depende de nós entrarmos na vida do coração de Jesus. Porque Ele nos oferece um caminho certo e um caminho errado. Então, diante de nós, a forma de decidir qual o caminho que nós vamos decidir. só depende simplesmente de nós. Porque Jesus abraça cada um, não importa quem esteja. E nós entendemos hoje, ouvimos essas palavras do Evangelho que Jesus nos mostra hoje, se espelhar em Zaqueu. Quem queria, porque queria. E conseguiu ser agraciado por Jesus. E através desse exemplo de hoje, como nós vivemos hoje numa sociedade que a ganância, a busca pelo poder é inconstante, muitas pessoas estão em cima de tudo e de todos para conseguir o poder. Esquecendo o poder essencial da vida que é Jesus. Porque sem Jesus nós não conseguiremos nada na nossa vida. Hoje, nós que fazemos parte dessa sociedade hoje que só vê a ganância derrubando, passando por cima de todas as pessoas para chegar ao poder. É adquirindo cada vez mais bens, é comprando terrenos, fazendas, carros, motos, esquecendo de Jesus. E nós jamais devemos esquecer que Jesus é o espelho da nossa vida. Nós devemos amanhecer o dia agradecer a Jesus por mais um dia de vida, por amanhecermos vivo, por termos a saúde, por termos a nossa família, por termos o nosso emprego. Agradecer a Jesus por tudo aquilo que Ele nos dá, mediante todo o segmento da nossa vida. Porque só assim nós almoçaremos o coração de Jesus. Que Deus e Jesus Cristo venham louvados para sempre. Amém. Amém.